A nossa filosofia é de que os nossos produtos todos sejam fundamentados em lucro do ponto de vista ambiental, lucro do ponto de vista social e lucro do ponto de vista econômico. Quando nós éramos exclusivamente construtores, nós pegávamos um projeto pronto e executávamos um projeto de outras pessoas. Só que à medida que nós fomos executando esses projetos, todos eles residenciais, nós começamos a avaliar que nós poderíamos fazer algo melhor. Então nós convidamos pessoas que pensam arquitetura, que pensam engenharia, o que seria normal, mas nós convidamos uma série de outras pessoas que não têm nada a ver com o ramo imobiliário para pensar junto com a gente o que seria o melhor projeto possível. A pessoa entra dentro de um apartamento e percebe o seguinte, nenhum chuveiro tem tomada. Eu tenho energia solar aquecendo todos os chuveiros. Eu não preciso explicar do ponto de vista ambiental qual é a consequência disso. Só que nesse mesmo exemplo, a gente percebe o seguinte, se a pessoa que vai morar dentro desse apartamento não tem na conta de energia o custo do chuveiro, então eu tenho uma questão social e ao mesmo tempo eu tenho uma questão que agrega valor ao produto, eu tenho uma questão financeira. A água que foi utilizada no apartamento é reciclada e ela é reutilizada no condomínio, de tal forma que o condomínio não precisa de água da concessionária. O que isso significa? Que a taxa de condomínio vai ser mais baixa. Social e economicamente eu tenho o mesmo ponto do futuro. Então o mesmo conceito de sustentabilidade que a gente tem em obra, a gente preserva no empreendimento. Então os nossos canteiros de obra são produzidos através desses blocos que são feitos de resíduos. E além disso, as casas que nós doamos para os funcionários no programa Viva Casa também são feitas de blocos de agregado reciclado. Eu moro à casa da empresa há quatro anos atrás, no lugar de aquário que eu tanto queria. Nós temos no canteiro de obra alguns programas de capacitação, promovendo cursos, promovendo crescimento intelectual dos nossos colaboradores. Tem vários cursos aqui dentro das obras, né? Eu já trabalhei em outras obras, mas não tive a oportunidade como estou tendo aqui. Comecei como servente de pedreiro há 18 anos atrás. Já tem mais ou menos 8 anos em que eu estou como mestre. E há 4 anos atrás, por incentivo também da empresa, eu resolvi fazer engenharia civil. Não tem mais ou menos 3 anos atrás. É um grupo de professores, né? E aí 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 Tchau, tchau.